Uma reviravolta no caso de um jovem, e olha essa história. O jovem foi sequestrado dentro de um bar. Ele estava no bar, pegaram ele, colocaram no carro, ele sumiu. Esse jovem que estava no ABC Paulista curtindo em um bar e foi levado, ele foi encontrado dois dias depois, morto. Santo André, Grande São Paulo. A polícia acaba de prender uma pessoa. Sabe quem acaba? Esse aqui é o Bruno, a vítima. Sabe quem a polícia acaba de prender? Você não vai acreditar. O dono do bar. Ele foi sequestrado dentro do bar e todo mundo achou que ele tinha sido levado por criminosos, ele tinha sido levado por pessoas com quem ele tinha uma desavença. Ele foi levado por pessoas a mando do dono do bar. Olha só, o dono do bar agiu com dois seguranças e estão sendo investigados agora pela morte do próprio cliente. Bruno, de 24 anos, teria sido executado a mando do dono desse bar. Quer a surpresa? Vem agora. Logo depois da morte do Bruno, a namorada do Bruno começou um novo relacionamento. Ela começou um novo namoro. Com quem? Com o dono do bar. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. E quero ouvir a ex-namorada de Bruno nas próximas horas. O repórter Maicon Mendes tem as informações pra gente. Oi Maicon, boa tarde. Boa tarde pra você, Gotino. A Polícia Civil de Santo André cumpriu pelo menos três mandados de prisão por conta de uma investigação que começou desde novembro do ano passado. No dia 19 de novembro do ano passado, Bruno Bernardino, de 24 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento e também até tiro no rosto. A investigação começou porque as testemunhas procuraram a delegacia de Santo André e, de acordo com o delegado, a suspeita de motivação passional. Dois suspeitos, dois seguranças, foram levados agora há pouco pelos policiais durante essa grande operação que aconteceu aqui em Santo André, no ABC Paulista. O dono do bar, de acordo com a investigação, é o principal suspeito e mandante do crime. Ele namora atualmente a ex-namorada da vítima e ele teria contratado os dois seguranças para sequestrar esse jovem de 24 anos no dia 19 de novembro do ano passado e esse jovem acabou sendo encontrado morto dois dias depois. Os familiares, testemunhas ainda estão sendo ouvidos. Essa investigação continua porque, de acordo com o delegado, novos suspeitos podem sim ser presos. Inclusive, a polícia aguarda o depoimento principal, que é da ex-namorada da vítima, que vai vir prestar depoimento aqui na delegacia. Pelo menos três presos até o momento e esse número de presos deve aumentar ainda mais. Nós voltamos com você aí no estúdio, Gotiano. Tchau.